Olá pessoas lindas, ondas meu coração, começando mais um vídeo no canal E hoje gente, uma noite pra lá de especial Uma noite de fundir com a Letícia, isso aí gente A Letícia tá vindo aqui pra cidade, trazer o Francisco pra consultar E aí a gente combinou de fazer um fundir Esse fundir já era pra ter saído, gente, ó Quando o Francisco tava grávida, né, que ela viu a Sara comendo aqui, ficou com vontade E a gente enrolou e não fez Hoje ela deu a ideia de a gente fazer Aí a gente rachou os gastos, tá gente Eu comprei todas as coisas e a gente rachou, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum conteúdo do canal Bora lá na rua, gente, comprar as coisas Então a Letícia vem aqui em casa hoje, né É... Vou limpar a casa Vou ajeitar tudo Vou trabalhar, fazer bolo Primeiro vou limpar a casa Depois vou sair pra rua, vou comprar as coisas, ingredientes pra fazer a noite de fundir Né, gente? E é isso Como ela só vem de tarde, ela só vem no fim da tarde Ela vai custar cinco e meia, vai chegar aqui lá pra sete horas da noite Então é... Enquanto isso eu vou trabalhar Tem bolo hoje, tem tudo pra fazer E é isso Então bora trabalhar, limpar essa casa E fazer bolo Bora lá Ficou tudo limpinho minha casa Olha, gente Que sossego Tudo limpinho Limpei tudo Tudo organizadinho Bem limpinho Tá um cheiro, gente Pensa o cheiro que tá Tá tudo limpinho Eu tava deitada ali na cama Deitei um pouquinho, gente Minha coluna hoje tava que tava Deitei um pouquinho na cama do Marcos Vinicius Aqui tá tudo limpinho O banheiro também que eu lavei As minhas plantas, gente Olha só Olha as plantas Tudo, tudo limpinho, gente Olha a paz O sossego Que coisa mais gostosa do mundo, né? Gente, eu vim pegar queijo Aqui, ó, nesse mercado aqui do lado Mas os queijos dali não tava legal E aí eu peguei uma sacola de morango É, eu achei morango aqui Os morangos tá bem docinho E é isso Vamos no outro mercado Vamos ver se eu acho queijo Porque eu quero queijo especial, né? Pra fazer fundi Né, gente? E é isso Fui ali, ó Naquela Naquela sacola ali Comprei os morangos Estão lindos os morangos, gente Então bora no outro mercado Ver se eu acho queijo Eu já tô aqui em outro mercado, gente Pegando as coisas pra fazer o nosso fundi Aí eu tô pegando aqui, ó Eu peguei Esse queijo Tipo brie E também peguei Um provolone, gente Pra fazer a sequência de queijo, né? O provolone Vou pegar outro queijo também Tô pensando Ou parmesão Ou queijo colonial Esse aqui, ó Pra fazer o nosso fundi Fica muito bom Vou ver aqui E mostro pra vocês Bom, gente Eu cheguei em casa Vocês viram aí que eu saí Comprei as coisas Não gravei muito pra vocês, né? Pra não demorar muito Porque às vezes a Letícia também Não quer ir embora muito tarde Ela tá no médico Já trazendo Consultando o Francisco E eu comprei as coisas, gente Comprei tudo aqui Que eu precisava, né? Algumas coisas eu não comprei Porque eu já tinha aqui em casa Então tudo isso aqui Ficou cento e Vinte Cento e trinta reais As coisas que eu comprei Comprei queijo Pra gente fazer Comprei morangos, né? E algumas coisas Eu já tinha aqui Eu já tinha aqui A banana Falando nisso Eu comprei refrigerante também Comprei dois mineiros Vou colocar no freezer Eu já tinha o frango Que eu vou fazer ele agora Já tinha salsicha Então essas coisas Eu não comprei, tá, gente? Aqui também já tinha Uma batatinha Que eu já deixei ela cozinhando Vou escorrer ela agora Pra fazer o fundi E é isso aí, né, gente? Vai ser muito bom Receber eles aqui Pra essa noite de fundi Fico aqui preparando o fundi Olha, gente, a bagunça Vou limpar daqui a pouco, né? Aqui tá os queijos Que eu comprei Pra fazer o fundi de queijo Eu comprei o brie Comprei o provolone defumado E a mussarela Vou usar esses três queijos aqui Aqui também tem uma batata Eu vou colocar ali Aqui eu já tô fazendo O filé de frango As almônicas já tá prontas Também eu fiz Big chicken E aqui eu fiz Torradinha de pão Dei uma tostada, gente Boa na torrada Mas vai ficar assim mesmo As outras não tostou tanto, não Deixei assim, ó Bom, gente, já chegou Todo mundo aqui Fala oi, galera Oi E é isso aí, gente Preparei aqui Ó, preparei a mesa do fundi Você vai buscar o bebê conforto? Uhum Tá ficando uma poinha aqui Em cima da mesa Fiz a minha almôndega, gente Ó, vamos Comer, fiz o creme de queijo E ali tá o fundi de morango Tá, gente? Nem filmei muito pra vocês, não Que eu quero curtir as meninas aqui É a primeira vez que elas vêm Na minha casa, né? Dona Dona Donas bonitas Ih, donas bonitas E é isso Eu vou curtir com elas aqui, tá bom, gente? Depois vocês veem aí no canal da Letícia Que ela tá gravando tudo pra vocês, tá bom? O que você ficou vendo? Dona Dona, conta aqui pra tia Você gostou do fundi com o boragodó? Sim Dava bom? Dava bom Tava Tava? E essa boca suja de chocolate? Tava bom mesmo? Tava Tava? Tava O que você comeu? Com o que? Isso aqui Com a casa Gente, mas gracinha, ficou cortou direitinho, né? Você viu, gracinha? Direitinho Direitinho A mãe, a mãe Ô, Letícia, e aí? Matou a vontade? Matei quem tava me matando É isso aí Agora acabou o desejo, né? Não, agora você vai ver Diz aqui pra fazer mais de feio Oi, gente Dia seguinte por aqui Ê Não gravei nada pra vocês de manhã Já é de tarde Já são 3 horas da tarde 15 horas, né? Vou sentar aqui um pouquinho porque ultimamente, gente o negócio anda bem complicado pro meu lado minha coluna anda doendo demais minha coluna anda me amolando muito muito, 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 gente de Deus e os remédios do médico já terminou eu uso um remédio que é muito forte, gente, ele mandou eu usar só se eu tivesse uma extrema dor e hoje eu tomei porque hoje eu não tava suportando a dor tava muito, muito, muita dor mesmo mas, né, gente eu vou devagar no meu tempo, mas é... essa coluna tirou pra molar no dia muito ruim, né? porque essa semana e a outra é o dia que eu mais trabalho por causa da Páscoa mas tá bom, gente, tô indo bem graças a Deus, tô usando pênis tô sentando direitinho corretamente, assim, ó, bem ereta e é isso já entreguei bolo de manhã, já fiz pirulito já fiz 80 pirulito, gente tá pronto já fiz massa de bombom vou fazer bombom agora tô fazendo os ovos de Páscoa que eu peguei uma encomenda de 20 ovos de Páscoa 20 ovos pequenininhos pra Páscoa que eu tenho que entregar no começo da semana que a cliente pediu então, o que que eu fiz? é... o nego chegou, gente é... ele tá trabalhando também, né? tadinho e falou pra mim fez o almoço armou o almoço pra mim fez o almoço nós almoçou e ele me deu a mão foi me ajudando a embalar os pirulitos e agora ele foi pra trabalhar gente, olha como é que tá a minha cozinha olha aí como é que tá não tá muita buçada não mas... chocolate você já viu vai acumulando louça, né? então aí agora eu tô... vou limpar tudo eu tava o... eu terminei aqui, ó deixei essas vasilhas aqui em cima e agora eu vou lavar essa louça deixei o chocolate derretendo vou lavar essa louça vou limpar tudo a cozinha porque eu acabei uma leva grande de ovo de páscoa e terminei os pirulitos, chocolate e os bolos agora eu vou limpar tudo a cozinha e vou ficar só nas cascas dos ovos e adiantar os bolos da manhã vou fazer recheio e assar os bolos da manhã mas vou esperar o sol baixar também porque tá um calor, gente pode ver que eu tô suando porque dentro da minha cozinha é muito quente tá bom? então é isso tá tranquilo? graças a Deus tá tranquilo coloquei remédio debaixo da língua era uma e meia mais ou menos e já tô bem melhor a dor já tá abrandando tá, gente? mas graças a Deus tô indo bem, gente tô indo bem eu sou dura na queda vai ficar tudo bem tá tudo limpinho como vocês sabem eu procuro manter a casa Sofia tá ali deitadinha eu procuro manter a casa sempre, sempre bem organizada e limpinha, né? tá limpinha cheirosa aqui tá as cascas que eu já fiz aqui tá os pirulitos que eu terminei olha que lindo, gente olha que lindo os pirulitos terminei uma parte dos bombons graças a Deus já tá bem adiantado gente do céu já terminei aqui bombons de nozes bombons de ameixa e aqui bombom de coco com cereja olha gente que delícia agora é só embalar vou embalar nas forminhas esses aqui a cozinha, ó tá limpinha ali eu tô mexendo com chocolate tô terminando de fazer uns ovinhos deixa eu contar pra vocês gente, eu tô terminando essa encomenda na verdade eu nem ia pegar essa encomenda mas aí resolvi pegar porque é uma encomenda boa, né? são 20 ovos de Páscoa a cliente me pediu porque ela vai presentear crianças carentes então ela foi me pediu 20 ovinhos de Páscoa então eu peguei vou fazer pra ela pra me entregar domingo que ela vai vir pegar essa encomenda então eu já tô deixando pronto porque chocolate não tem problema ela pediu um ovo simples então eu falei pra ela pra gente pôr machimelo dentro e ela concordou e assim eu tô fazendo ó, vinhos de 180 gramas pequenininho não é muito pequeno não mas é um tamanzinho bom aí eu peguei e tô fazendo pra ela então hoje é quinta-feira já tá de noite olha lá gente, ó já tá bem de noite já são seis e meia e deixa eu contar pra vocês graças a Deus minha ressonância ficou pronta em patrocínio e eu vou sair amanhã vou sair sexta né vocês vão tá vendo esse vídeo na sexta-feira vou tá saindo na sexta-feira de manhã a minha consulta tá marcada em patrocínio às oito horas da manhã então eu vou sair daqui bem cedinho então eu vou no bate-volta eu vou no bate-volta né mas graças a Deus eu consegui porque gente do céu eu preciso tomar medicamento ver o que que tá acontecendo porque semana que vem já é páscoa e o bicho pega e eu vou complicar minha vida, né então é isso mas deixa eu mostrar pra minha mesa olha como é que tá minha mesa olha só toda cheia de ovinhos aqui é os ovinhos de cento e oitenta gramas olha gente não é pequenininho não é um tamanho assim muito bom aí eu venho coloco dois machimelo olha que linda gente a casquinha olha que lindo que tá tá vendo bem feitinho então eu vou colocar dois machimelos aqui dentro aqui já os pirulitos que estão prontos que eu vou entregar já mostrei pra vocês só vou colocar um cartãozinho então hoje o dia rendeu, né e ainda fiz todos aqueles bombons então fiz casca fiz toda essa comenda hoje que eu tô embrulhando ali depois vou pôr no papel e mostro pra vocês pronto, tá e é isso, gente ainda vou embalar aqueles bombons terminar as casquinhas de ovos já faltam só mais dois ovinhos já tô acabando e já vou embalar aqueles bombons vou deixar pronto já amanhã eu vou em patrocínio e volto correndo porque eu tenho dois bolos na sexta-feira gente, vou adiantar tudo hoje eu tenho um prestígio e uma floresta negra bom, então é isso, gente eu tô tirando forminha pra embalar aqueles bombons que eu fiz, né vai ser o tema neon eu tô usando amarelo, laranja e rosa pink ficando lindo, né deixa eu mostrar aqui pra você ó, terminei esses bombons agora aqui tá ameixa, nozes e cereja vendo que lindo que ficou e aqui tá os ovos que eu terminei agora são 20 unidades olha que lindo gente que ficou aqui tá os 20 ovos tá faltando um que eu vou trazer pra cá agora então eu vou embalar mas tô fazendo mais uma massa de doce de bombom de limão né vou deixar esfriando enquanto esfria eu vou banhar os últimos rafaela e é isso, né gente marica tá pôs uma água ferrida ver aqui diz que vai fazer uma macarronada olha que delícia gente ela é craque nesse macarrão esse macarrão dela é uma delícia qualquer hora eu quero ensinar no canal isso aqui é alho que ela pica assim, ó tô salivando mas no dia seguinte estamos indo em patrocínio graças a Deus deu certo do nego ir junto comigo porque senão eu ia ter que sozinha e ele lá vai comigo vou lá no médico né gente graças a Deus conseguiu marcar o retorno pra mim pra eu poder mostrar os exames e ver o que que é que tá acontecendo né bora com Deus nós vai no bate-ponto que eu tenho que trabalhar fazendo bolo vou e volto um pé só né né fala oi bolo e mordendo um pé só né gente é isso aí muito coerinha né mas tá bom Deus tá no controle de tudo bora lá gente bem cedinho ó meu consulta é oito e meia tá bem cedinho ainda ó um dia bonita muito calor mas até que tá fresquinha agora cedo mas depois vira um sol gente bom pessoal fui no médico graças a Deus não tem nada grave na minha coluna fiz o resultado né deu tudo certinho não tem nada grave na coluna o problema da minha coluna gente tá aqui ó o palco da minha ressonância graças a Deus o médico olhou não tem nada grave tem um pequeno desgaste na minha coluna foi isso que aconteceu tá gente um pequeno desgaste na coluna e é ele falou pra mim como eu não tô mais praticando exercícios físicos isso também prejudicou bastante né né é prejudicou bastante por eu não tá fazendo mais exercícios físicos então o que que ele me sugeriu me passou dez sessões de fisioterapia dez sessões de hidrogenagem mais medicação então eu vou fazer esse procedimento vai totalizar um mês tudo isso vai totalizar um mês e mandou eu fazer caminhada também trinta minutos por dia uma vez por semana ou duas vezes por semana o que ele falou depois quando fizer tudo isso ele vai me liberar né vai me avaliar de novo daqui um mês e pra me liberar acho que eu pergunto pra me liberar pra aqui dar os pedidos ó de fisioterapia hidrogenástica com a cartinha do médico tudo certinho e depois desse um mês vai me liberar pra musculação falou pra mim voltar pra academia pra mim não ter uma vida sedentária que isso prejudicou também tá gente a vida sedentária como eu abandonei a academia né aí deu ruim a vida sedentária não posso fazer musculação agora mas mais pra frente eu vou estar liberada pra fazer então vou fazer direitinho o tratamento a hidrogenástica a fisioterapia o medicamento e vai ficar tudo bem tá gente depois que ele me falou um pequeno desgaste e vida sedentária afrouxou o cinturão da minha coluna por eu não fazer exercício físico e é onde tá dando essas dores entendeu então é isso vou finalizando esse vídeo com vocês por aqui tá gente vou ficar bem agora graças a Deus não é nada grave pode ficar sossegado estava com vocês todo mundo preocupou comigo ficou bem preocupado mas agora vai ficar tudo bem vou fazer tudo certinho né gente e é isso bora né pra casa trabalhar fazer os bolos e é isso gente finalizando um super beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau